Nos três dias mandei apagar. Por que foi caso que ele queria essa menina, ser dono da menina, a menina com 11 anos? O pulo das águas que eu passei, eu com 9 anos, eu não ia aceitar a minha filha passar a mesma situação. É comum ouvirmos dizer que antigamente não existia a maldade que vemos hoje, que os mais antigos eram pessoas boas, respeitosas e honestas, que eram trabalhadores e que faziam de seus filhos pessoas com caráter e dignidade. Mas a verdade é que desde que o mundo é mundo, existem crimes cruéis e absurdos. A maldade humana não é algo novo, não é exclusividade da nova geração. O ser humano é capaz das maiores atrocidades e isso sempre aconteceu. A diferença era que antes não havia internet, nem voz para os oprimidos. A informação não alcançava grandes públicos, tão pouco era noticiada nas TVs. Dessa maneira, crimes como os da dona Severina permaneciam impunes. E pior, era encarado com naturalidade e passavam de geração em geração com um costume doentio. E isso se torna ainda pior quando quem você confia e que deveria te chamar e proteger incondicionalmente é exatamente a pessoa capaz de te ferir tão profundamente. Você vai conhecer toda a história de vida e luta dessa senhora que foi à frente do seu tempo, que não se habituou com o que era obrigada a vivenciar e isso acabou criando uma tragédia que fez várias vítimas. Severina Maria da Silva nasceu em fevereiro de 1967 na zona rural de Caruaru, interior de Pernambuco. Seus pais trabalhavam como agricultores e sempre levaram uma vida muito simples. O casal teve 18 filhos, sendo nove meninos e nove meninas. Uma família tão grande, 20 pessoas, era comum que as crianças começassem a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas da casa. Elas não estudavam e quando atingiam idade suficiente já eram colocadas para realizar trabalhos pesados. E não foi diferente com dona Severina. Com apenas seis anos, ela foi posta para arrancar mato e roçar a terra. A vida era difícil e não havia nada que Severina, sendo ainda uma menina, pudesse fazer para mudar toda aquela realidade. Apesar de terem gerado tantos filhos, o casal não tinha discernimento para orientá-los. O pai, Severino Pedro da Silva, era um homem grosseiro e estúpido. Criava os filhos com severidade e sem diálogo. Com ele, não tinha conversa. Qualquer motivo era o suficiente para surrar os filhos. Ele nunca os tratou com carinho. A mãe era uma mulher que se submetia a qualquer ordem do marido. Ela não tinha capacidade de se opor quando Pedro agia de maneira extrema com as crianças. Não tinha entendimento. Ali era ele quem mandava. E assim, os filhos foram crescendo. Severina não estudava, nunca teve amigas. Ela e as irmãs não tinham permissão para fazer nada. Aos 9 anos, Severina foi com o pai alroçado e no meio do caminho, ele a levou para o meio do mato, a amordaçou e atacou a própria filha. Severina reagiu e acabou acertando um pai com um chute no nariz. Irritado, ele puxou um facão e acertou duas vezes, no pescoço e no joelho de Severina. Ele tentou uma nova investida, mas não conseguiu. Severina ficou muito assustada, como seu próprio pai, aquele que deveria amá-la, pôde ser capaz de tentar ser dono da filha. Mas o pesadelo estava apenas começando. Severina tinha apenas 9 anos e era totalmente dependente dos pais. E por mais que ela desejasse sumir sem olhar para trás, ela precisava voltar para casa. Já em casa, aos prontos, Severina correu para o colo de sua mãe em busca de afago e segurança. Certa de que sua mãe a defenderia. Ela contou tudo o que tinha acontecido, como seu pai a atacou e a feriu. Mas além da mãe não acreditar nela, Severina, que já estava assustada e ferida, recebeu como punição uma surra e ficou sem almoço. Mesmo sendo tão jovem, ela sabia que havia algo muito errado ali. Como poderia seu pai tentar algo assim e sua mãe puni-la por dizer a verdade? Severina chorou durante o restante do dia. Mas naquele mesmo dia, à noite, quando as crianças já estavam dormindo, a mãe de Severina foi até o quarto para buscá-la e a levou para o pai. No quarto do casal, na cama do casal, A mãe tampou a sua boca com um lençol, segurou as suas pernas para que o pai pulasse em cima de Severina. Ela conta que lembra de ter dado um grito e depois dali não viu mais nada. Ela estava em estado de choque e apavorada e permaneceu imóvel. No dia seguinte, Severina não conseguia andar. Ela só sentia dor. Ela mal conseguia entender o que tinha acontecido, mas sabia que aquilo não era certo. Mesmo sendo uma criança, ela era muito forte e logo foi confrontar a mãe, dizendo que o que tinha acontecido era pecado. Não é pecado. Filha tem que ser mulher do pai. Ela ouviu a própria mãe dizer em defesa daquele que nem merecia ser considerado como um pai. A mãe não fazia nada para defendê-la e ainda o apoiava. E ver a mãe consentir o abuso do pai a feriu muito mais do que qualquer outro ato que tivesse acontecido. Depois daquele dia, três vezes por semana, Severina sofria terríveis abusos, sempre na cama dos pais. Dormiam mãe, pai e filha juntos. E aos 15 anos, Severina engravidou pela primeira vez. E mesmo grávida, ela continuava sofrendo abusos e todos os tipos de agressão. Seus filhos e irmãos nasciam, mas logo morriam. Ao longo da vida, ela engravidou 12 vezes do pai, mas somente cinco filhos sobreviveram. As duas meninas e os três meninos que vingaram foram criados ali, em meio a todo aquele caos. Mãe, irmã e pai e avô. Era doentio a forma que aquela família vivia. Porém, mesmo que seus filhos tivessem sido concebidos da pior forma possível, Severina sentia amor por eles. E ela faria por eles o que a sua mãe não fez por ela, protegê-los. Ela jamais permitiria que aquele homem tocasse em um dos seus filhos. O tempo passou e, durante 38 anos, Severina foi impedida de viver uma vida comum. Ela não foi à escola, nunca teve um namorado, não ia a festas e nunca foi ao médico. Familiares e amigos sabiam exatamente o que acontecia naquela casa, mas ninguém intervia. Todos se calavam e permitiam que Severina vivesse todo aquele horror. Eles simplesmente fingiam que não sabiam e seguiam a sua vida. Por diversas vezes, Severina procurou ajuda para denunciar o pai, mas nunca foi ouvida. Certa vez, Severina foi à delegacia de Caruaru, contou ao delegado de plantão o que há anos ela vivia. Em resposta, ela recebeu um tapa no rosto como forma de silenciá-la. Posteriormente, ela soube que o pai, que criava ovelhas, tinha dado um carneiro ao delegado para fazer um churrasco. E assim, o caso se encerrou. Em outra tentativa de obter ajuda, ela ouviu o delegado dizer que o seu pai era uma pessoa boa e que não deveria dar queixa dele. Aí então, Severina entendeu que não haveria quem a ajudasse. Não existia justiça para ela. Ela já estava com quase 30 anos, buscava proteção de seus direitos a tempos. Mas nada era feito. Ela já não sabia mais a quem pedir ajuda. Parecia que todos achavam normal o que essa moça vivia. A mãe ainda a condenava. Dizia que ela estava manchando a honra do pai e da família. Aquele pesadelo parecia não ter fim. Mas Pedro não pararia em Severina. Pois quando a sua irmã mais nova revelou estar apaixonada por um rapaz da cidade, Pedro se enfureceu e tentou pegá-la à força dizendo que ninguém ali precisava de macho fora da casa. Todas elas tinham um touro. Referindo-se a si mesmo como o homem dono de todas as filhas. Todas as mulheres deveriam servi-lo. Só então, a mãe fugiu de casa com as oito filhas. Foram para a casa dos avós e nunca mais voltaram. Os irmãos homens, nessa época, já eram todos falecidos. Todos foram embora. Severina ficou. Ela, com 21 anos, grávida, pensava nos dois filhos que ainda eram muito pequenos. Ela não tinha para onde ir e não deixaria seus filhos ali. A cada dia que passava, aquele homem se tornava mais agressivo. Espancava e abusava da filha constantemente. E por diversas vezes, a moça tentou por fim ao seu sofrimento, mas nunca dava certo. Quando a sua filha mais velha estava com 11 anos, Pedro disse que assim, como um dia ele deflorou Severina, a menina também seria dele. E se Severina tentasse impedir, ele a mataria. Severina jamais permitiria que sua filha vivesse o mesmo que ela viveu. Sua mãe aceitou, mas ela não aceitaria aquilo. Depois dessa ameaça, Severina foi agredida durante três dias seguidos com tanta violência que ela ficou surda. Ele estourou seu tímpano. Após isso, antes de ir trabalhar, o homem amolou o facão e disse que se ela não convencesse a menina a ceder, Severina veria o começo, mas não veria o fim. Ameação do matá-la. Severina não se acovardou. Quando ele saiu, ela correu para a casa da sua tia e mostrou todos os hematomas das surras que recebeu e decidiu contratar dois homens para matá-lo e por fim a todo aquele sofrimento. Durante um ano, Severina guardou o dinheiro do trabalho da feira e venda de fubá. Ela pagou 800 reais. Naquele mesmo dia, quando voltava para casa, em 15 de dezembro de 2005, às 13 horas e 30, Severino Pedro foi assassinado pela peixeira que ele mesmo já tinha ameaçado de morte a filha. Severina estava aliviada. Ela conseguiu salvar a sua filha das garras daquele monstro. Logo após o sepultamento, ainda no cemitério, Severina foi presa. Sua mãe e uma das irmãs a denunciaram. Seus filhos sofreram muito longe dela. Severina permaneceu durante um ano e seis dias presa. Durante o tempo que esteve encarcerada, Severina trabalhou duramente como servente de pedreiro, lavou carros e motos de policiais, fez plantio de verdura. Todo o trabalho que aparecia, ela aceitava, a fim de diminuir os seus dias na prisão e voltar logo para cuidar dos seus filhos. Em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, Severina passou a cumprir a sua pena em liberdade condicional. Mas a vida ainda era dura. Ela trabalhava na roça e pedia ajuda a parentes para sustentar os seus filhos, que por vezes chegaram a passar fome. As pessoas tinham preconceito por Severina ser uma ex-presidiária e não lhe dava oportunidade de emprego. No dia 25 de agosto de 2011, Severina Maria da Silva foi julgada e absolvida por unanimidade na cidade de Recife. Depois da absolvição, ela pôde viver feliz e em paz com seus filhos. Enfim, refazer a vida depois de tanta dor e sofrimento. Em 2013, ela passou a receber um auxílio financeiro de mil reais do município de Caruaru. Ela também passou a participar de muitas palestras como convidada para trazer as experiências e a história de vida que ela teve. Em 2018, Severina foi homenageada pela Lei Municipal de Caruaru, que recebeu o nome Lei Dona Severina, onde reconhece a prioridade da mulher e de seus filhos pela política pública municipal, o que gerou grande orgulho em Severina. Em 2019, ela foi homenageada pelo Instituto Maria da Penha e recebeu das mãos da própria Maria da Penha uma medalha linda como símbolo de bravura, luta e resistência pelos direitos humanos e pela coragem das denúncias pelas violações sofridas. Aqui no canal, nós temos também um vídeo contando toda a história de luta por justiça de Maria da Penha. Eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Hoje, Dona Severina está com 54 anos e tem a sua saúde debilitada. Problemas de coração, nos ossos e nos rins. Ela não enxerga do olho esquerdo e nem escuta do ouvido esquerdo de tanto que ela apanhou durante toda a vida do pai. Um dos seus filhos sofre de epilepsia e a filha mais velha nasceu com problema psicológico. Atualmente, os seus filhos têm 27, 26, 25, 23 e 21 anos. Mesmo da forma que seus filhos foram concebidos, Dona Severina nunca se arrependeu de tê-los e lutou para criá-los e honrá-los. Hoje, a sua maior felicidade são as três netinhas que são a luz da sua vida. dasyst proc zetá-los e e Legenda Adriana Zanotto